E ai pessoal, boa tarde Hoje eu vou ali tratar uns peixinhos pro meu marido E ele vai lá tratar as galinhas Ele tá indo já Bora lá pra gente ver Olha os cachorrados aí De tardezinha Hoje é sexta-feira Já vem lá pra trás É, pode jogar aí Já tá aparecendo Olha os osca Ali, viu o dourado? Você viu o douradinho que eu soltei? Olha os osca Tá jogando milho Tá ficando igual eu tratar a galinha Aqui meu amor, mostra aqui também Aqui ó Tem mais aqui ó Daí é pra engordar né Pra fazer isso com o pé se paga Nossa, tem bastante Bastante lá Olha aí ó Ah, as galinhas Não tem de lá não Olha aqui as galinhas aqui, gente Opa, ó Perdigueira Você vai tratar onde, amor, lá? Eu vou tratar lá as galinhas Deixa o balde aí Depois você mostra lá os outros peixinhos Depois eu vou tratar os bagra Ficando ali pra vocês verem Bora lá tratar a galinha Olha lá o carneiro como é que fica Se tivesse aberto E tinha vindo tudo pra cá Sai Sai fora, pode não Pode não Ai, 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 ai Meu Deus Ai, ai, ai Vou puxar a orelha Olha o Max, esse daí é o Max Diz os meninos Daí que apareceu aí né amor Os cachorros É, as meninas Pinduaram ele de Max É Ele apareceu aqui Esse cachorro Nós adotamos né Porque alguém deve ter soltado aí Se tiver dono aí galera Esse cachorrinho aí ó E alguém quiser Pode vir aqui que tá aqui Tá sendo bem tratado tá É Mas se alguém tiver dono Eu acho que alguém que passou aqui Talvez é pra dentro É Se alguém que estiver assistindo For dono dele Calma aí ó Calma aí ó Sai aí Sai Max Você viu como é que ele é bom na galinha galera Você viu ali É É É adestrado Sai Max Sai fora Max Amor Tem dois ovos aqui Deixar aqui né Vai cadê a criana Aonde? Ali Criana é mole? Aonde? Olha esse aí ó Esse aqui? Olha a preta aí ó Olha a preta ó Olha a preta ó Olha a preta ó Olha meu amor ali ó Sai da cabeçona preta ali Tá vendo? Olha lá Olha a criana Olha Olha Tá criando Gente Tá criando Tá criando Não pode entrar né amor Olha lá gente Não pode entrar aí Não pise no meu pé hein Bom que a Diz que carneiro quando pisa na unha A unha fica igual O pé de carneiro Vem Vem Fica aqui Você Vem ela aí Meu Deus Cadê ela amor É qual? Pera aqui ó Olha gente Tá criando Tô medo deles pisar no meu pé Mataram Pisou amor? Pera aí que eu vou mostrar pra vocês gente Peraí 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 Tá Mais um fiote né Mais um Vamos separar ela, amor. Segura aqui, minha filha. Vamos separar ela, amor, pra não dar... Deixa eu segurar aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Coloca ela aqui, meu amor, né? Amor, vai colocar ela aqui, né? Abre aí, amor. Calma aí, amor, calma aí que tá amarrado. Acho que eu abri do lado errado, né? Vamos separar, galera, senão os outros pisam nos filhotinhos. Nossa, Jesus. Entra lá, vai. Isso aí. Prontinho. Sai daí, meu. Vou jogar pra ela lá por cima agora. Olha lá, olha lá, gente, ó. Tá criando. Amanhã... A gente mostra os filhotinhos. A gente mostra os filhotinhos. Não sei quantos é que vai nascer, né, lá. Que gracinha. Aqui, ó. Que que foi? Você quer milho também, é? Olha que gracinha esse brilhinho. Vem, meu. Sai, meu, você, hein? Essa mel gosta, né, de correr atrás. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Essa daí, ó, que tá criando. Dá lá atrás, ó. Até amanhã. Que sorte, né, mais uma criando. Eu peguei uma criando. Verdade. Tratou, amor, as galinhas? Olha as minhas joias aí, ó. Meus carneirinhos. Eu tratei e joguei um pouquinho ali. Não é que a gente nem viu, né? É. Vamos tratar os peixinhos. Tá, gente. Ali, galera, ali tem um... Ali passa o córrego ali, ó. Tem até uns tucunaré. É. É onde de vez em quando faz vídeo, né, amor? É. Olha, pai. Vamos aqui, galera. Pra passarinho não comer também, ó. Colocamos a tela e tal na água, ó. Caiu. Ele, meu Deus, meu Deus. Vamos aí. Pega. Vai. Vamos. Telaram lá também, ó. Lá onde que a gente trabalha, ó. Vamos. Telou lá. E a gente nem filmamos, né? Pra mostrar. É. No canal do meu marido, mas... Lá nós fizemos... É. Ficava caro, né? Pra gente fazer de telhar, de pernite. A gente tava... Não tava com condição de fazer. É... Na... Na telha, né? Porque... Ficava acho que 15 ou 17 mil, galera. Sol muito quente também pra trabalhar. Nossa. Aí a gente... Preferiu comprar o sombrite. Talvez até uma ideia pra galera ainda. É. Compramos sombritezinho. Aí colocando o possível. Ficou em mil e cem reais o sombrite. E uns trezentos reais de mão de obra. É. Ficou ótimo porque... Ficou legal. Fresquinho. Fresquinho. Aí os outros falaram. Mas se chover... Não. Aí a gente vai fazer um telhado do lado. Se chover o pessoal entra do lado. Isso aí. Vamos. Olha os mascotes, galera. Aí. Vamos. Vamos. Aí. Vamos. Vamos. Aqui é pequenininho. Não cresce, não. Não cresce. Vem, meu. Vem, meu. Vem, meu. Vem, meu. Vem, meu. Vem, meu. Vamos lá tratar agora. Ô, pai. Tinha um peixão ali. É. Deve ser pior no cu, meu filho. Aqui também tinha isso aqui. Ó. O céu tá laranja. É. Frio, né? Diz que é frio quando tá aqui. Vamos lá que eu vou mostrar. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui os bagra ficando. Tanto que tem. Chega mais, velho. Vamos ver. Vocês vão vir, né? Olha lá. Tá lindo já. Olha ali. Olha ali. Bom, era o meu marido que era pra fazer esse vídeo, né? Mas eu aproveitei. Olha ali. Aproveitei que eu não fiz vídeo hoje pro canal. Olha ali mais perto que ele. E pedi a ele ver se eu podia tratar aqui pra mostrar pra vocês. A água tá escura ali. Tá? Não dá pra ver, eu acho. Não dá pra ver, não. Caramba. Aquilo é dourado, Matruchã? O que? Aqui, ó. Olha lá. Não sei se vai dar pra ver você. Olha lá, ó. Olha aqui. Gente, olha isso. Vocês veem o tanto que tem aqui. Vocês não tem noção. Olha aquilo lá que tá comendo. É tudo... É tudo bagre, gente. É tudo bagre. Aqui, na beiradinha, comendo, ó. Vou pegar um anjozinho. Olha isso. Tem muito bagre. Vou pegar mais um anjo aqui. Olha lá, gente. E tô pra lá. É bagre. Tem o ambarim rosa que eu tô vendo aqui. Matrinchão tem aqui também Diaba Agora vai enviar pra cá, meu amor Bastante coisa Colocou, refletou, né? Olha isso que tem aqui Tem uns bagues Brancos, uns bagues mais stretos Olha lá, vou aproveitar, gente, vou mostrar ali Tá na hora de tratar os peixes Agora de tardinha Tá, tá chegando Os bichinhos estão chegando Estão eu carregando esse balde aqui Você não vai usar isso, não? Vou usar, pode trazer pra lá Joguei aqui pra ver se tem um É, isso fica mais ali na frente Parece que tem dourado ele também, amor? Tô doida Não, não, acho que é matrinchão Matrinchão, é, mas eu vi que ele foi dourado Aqui a gente quer plantar Aqui, amor, a gente vai plantar Mandioca aqui, ó Aqui a gente quer plantar mandioca Plantar mais umas árvores depois Que é as mandioca A gente vai usar pra dar pros corpos Vai dar pros corpos Nesse barranco aqui a gente vai limpar Aí vai plantar os pezinhos de mandioca A gente tá querendo botar refletor em tudo Bom, tinha um monte de banana ali plantada, né? Mas os carneiros comeu Os carneiros comeu, aí ficou só os cá de coco Os carneiros comeu tudo Ficou bonito os cá de coco, né? Ficou, né? Tem dois Talvez eu vou plantar banana de novo, né? Porque é um passarinho bom Só pegou esse daí, ó O resto Ah lá, tem umas duas ali também Aí, ó o bichinho Ah, chegou o bichinho, ó E é só pra nós pescar e brincar Isso aí Demorou pra ficar Assim, eu caí O bichinho vai se matar ali, ó Caiu o buraco Vai se matar aí, hein? Caiu o cara de coco Eu fiz isso também Tem buraco ali, é perigoso O Oscar desse tamanho, né? É? Enorme Não cara pra ficar no cu, não? Que tamanho, ó Assim, ó Fala desse tamanho, assim, o Oscar Assim, não, amor Assim, ó Isso aí, Gerardo O Raim veio lá que pegou um Oscar E aí, o Oscar tem que vir Eles já estão mancinhos Olha aí, bonitinho Ó Ai, que bonitinho Já estão mancinhos, né? Vocês veem a gente, tá vendo? Já sabem que tem comida É mesmo Olha aí, dois agora É o casalzinho É, tilata Mas tem mais aí O casalzinho tá aí Olha que bonito Ai, que gracinha Deixa eu jogar ali pra tratar aí embaixo É onde vai ser o pesco de pavizinho Olha aí, caro Ah, é verdade, gente Vem cá Bora lá Deixa eu botar aqui Olha o pintado, amor Olha o outro soltema aí Ah, aquele, né? É, ali Olha ele A gente fala que o pintado come tudo Ela come ração no meio Aí, ó o outro, amor Nossa, o tamanho daquele pintado ali, gente Bonito, hein? Nossa, cara Nossa, aquela ali é linda, hein? Branca com laranja, bonita Vai virar peixe agora Tem só um bocadinho de peixe, né, pai? Não, isso aí não cresce mais não Você não quer se mais não, meu amor Você não quer se mais não Você não quer se mais não Mel Tem mel Mel Aí, tatuizinho Eita, tatuizinho Meu Deus, meu amor O que foi? Ela fica ciúme, ela fica Oh, meu Deus Aí, fica ciúme, olha aqui Vem cá, vem Olha A gente ama mesmo os animalzinhos aqui, galera Olha, pulando na cama Vem cá Vem cá, doidinho A gente adora nossos animais Nossa família É da família, né, gente? É Faz parte, né? Gente, cadê? Olha a pintada, amor Tá até a princesa? A princesa Fala pra cima A princesa eu não sei não Acho que ela tá pra criar, princesa, amor Tá mesmo? Tá gordona, né? Só fica quietinho no canto Tá pra criar Daqui esse cachorro grande, eu acho Ah, não Mais um monte de piotinho Mais um fimzinho de tarde Mais um fim de tarde Mais uma luta, graças a Deus Vencida, meu amor Amém Olha lá As borrasinhas do deserto que vende ali, galera E a mulher vende aí, ó Agora aquela flor, né? Você tem que fazer Olha aquela flor aqui, né? Ah, eu vou fazer Fazer as mudinhas, né? E aqui também tem peixe, galera Aqui é o corde Eu vou pegar esses peixes aí Vai estar no meu canal lá Eu capturando eles Tá mesmo Passando a redinha, amor Ou no peneirão? Ah, eu vou passar a rede, amor No peneirão não pega não Nossa, tem um monte de pequenininho Olha, gente Minhas mudas Minhas mudinhas De rosas do deserto Olha Suculenta Lá em cima tem um monte É isso aí, gente Fim de tarde Tá anoitecendo já Espero que vocês tenham gostado do vídeo Hoje foi só mais Tratando as galinhas Tratando os peixinhos Tá bom, gente? Só pra não ficar sem vídeo mesmo Gente, muito obrigado, tá? Que vocês estão inscritos no canal Hoje a minha câmera é bem Ela tá aqui fazendo sinal pra mim aí Minha câmera é Ei, gente Hoje é Se inscreve lá no canal, hein Hoje é Yasmin Que é a câmera é minha Isso aí Então, gente Muito obrigado Se você está inscrito no canal Meu almozinho tá lá Fiquem todos com Deus Um abraço Feliz dia das mães Tá? Pra todas as mães Tchau